Eu falo galera, o Ecosoft na área, mano, trazendo pra vocês o quarto episódio de Pixels Car Racer, mano E eu tô pensando aqui o que a gente faz, porque se você não viu os últimos episódios A gente tá com um blower de 3 milhões, tá ligado? E mano, eu não sei se o Fusca vai ganhar ou não o campeonato Juntei um dinheiro aqui, vou até juntar um pouco mais Tô pensando, mano, se eu vendo a peça ou não Vocês nem deixaram direito nos comentários Então comenta aí, mano, vocês tão assistindo, tão comentando O vídeo tá com 10 mil, mano, não tem quase comentário nenhum, ué Ué, me ajuda aí, ué Então assim, vou, mano, com o nosso Fuscão aqui no Drag Racing Pra vocês verem como que ele tá, tá ligado? Até que eu tava treinando aqui agora, fazendo um pouco mais de dinheiro pra gente começar a gravar E eu tô treinando o tempo de reação dele, ó Tô até bacaninha com o tempo de reação Então vamos que vamos, deixa eu mostrar pra vocês, ó Eu coloco um pouquinho mais ali, esquenta um pouquinho mais Beleza Ele tá com supercharge de 3 mil, tá? Tô avisando vocês Só que eu não sei, mano, se o que ele tá fazendo aqui é o suficiente pro torneio 9.2, mano Eu fiz um 9.1 com ele agora mais cedo Então assim, eu não sei ao certo se rola ou não Eu vou entrar no torneio pra gente ver o que a gente faz Se der bom, beleza Se não der, não deu O torneio é 40 mil, mano Só que eu ganhei uma caixa Então isso aqui é muito importante E essa caixa pode vir mais coisa Se eu perder esse torneio Eu vou vender o supercharge Por que que eu vou vender o supercharge se eu perder o torneio? Porque, mano, a gente tá com 3 milhões De crédito Parado num Fusco Que não vai pra frente Vocês entenderam o que eu tô falando isso aí? Então vamos lá Vamos tentar Já entrei no campeonato Seja que Deus quiser Vamos pensar Ver o que que dá pra fazer A gente não pode deixar dinheiro parado, mano Tá ligado? Nossa, meu tempo de reação foi top Eu não sei não, mas foi um 0, 0, 1 agora, hein Ou não, né Ó, 9 Novo score Deixa eu ver qual que foi o tempo de reação Não, 0, 5 Opa Ganhei uma caixa e ganhei um diamante Beleza Muito importante Fomos pras quartas de final Mano Cruza os dedos pra nós ganharmos isso aqui Porque senão eu vou vender aquele bagulho lá Tô falando sério Tô pouca Ó, ó o dojão É um dojão bonito Afrodite Como o rapaz aí Da pessoa Vamo lá Vamo que vamo Isso aqui é O nome disso aqui é É... Aquecimento Vamo lá Vai dar bom, hein Acelera, pô Pega Pega não, pai Quanto que ele tava fazendo Oponente time 9.12 Caramba, mano Eu não faço isso aí não Então já sabe Vocês já sabem o que nós vamos fazer Pera aí Eu vou botar esse aqui agora no level Porque pra ganhar dinheiro é bacana Vamos lá Antes de eu vender Eu quero ver o que vai vir nessa caixa, mano O Gugu Gaifei de tal O Gugu Gaifei de tal Vem com alguma coisa bacana Top Um aerofólio Eu não vou botar aerofólio no Fusca Não vou Vamo ver se aerofólio é caro Item visual pra mim, mano Eu sou poucas Nossa 178 mil aerofólio, amor Que aerofólio caro, parceiro Hã? Nossa Já deu alguma coisa E eu vou vender o Blau aí também Vai Vamo lá Vou vender tudo Nossa Já vai pra quase Olha Vai pra 3 milhão e pouco 3 milhão e 168 Vendi, mano Vendi Vamo às compras Agora com 3 milhão Eu já sei o que eu vou fazer Ou não Não sei Mentira Eu não sei o que eu vou fazer, não Mas vamo aqui, ó Deixa eu ver quanto que é um Quanto que é um Um GTR Sei lá Vamo dar uma olhada Vamo ver quanto que é um GTR Lancer 12 mil O GTR já tem um monte Que é um motor que a gente precisa Cadê? Vem, meu filho Resolva Tubaro Ó Que bonitinho 350D, mano BRZ, ó Ó o Civic Eu vou montar um carro top, parceiro Ó o Supra Hum, motor 2 já tá zen, parceiro Não, só que eu vou Eu nunca montei um Supra que eu acho, hein, mano Hum, não Não vou gastar dinheiro assim, não Eu vou Eu vou, mano Eu vou Eu acho que eu vou de Supra, hein Hum Pera aí Deixa eu ver quanto que tá o O Julian, ó Ah Outro ano Satanás Cento e poucos mil R34 Hum, Hakura Hakura LFA Ó o GTR aí, ó Opa E esse Supra 2 mil e poucos novo aqui Mano Eu vou gastar Caramba, esse Supra novo não tinha não, mano Vocês tão falando aí que o jogo não atualiza aí, ó Supra 2020 É, ui 450 mil Só que eu vou de GTR, né, parceiro 450 pau Ah, eu só tenho um slot Eu tenho que vender uma das relíquias Vou vender o Fuscão, não Não, vou vender o Fuscão Vou vender o Fuscão Nossa, eu podia abrir uma garagem lá, né Mas não vou fazer isso, não Vou vender o Eclipse, vai Isso Vou vender o Eclipse Vamos pegar o Bruto ali É esse aqui que é o monstro É Só botar aqui, ó GTR Tem nem muito o que fazer Beleza Comprei, parceiro Vamos agora aonde? Vamos na loja Tá vendo como é que dinheiro é vida? Ó Beleza Primeira coisa de tudo Pera aí, mano Primeira coisa, eu tenho que ver qual que são O que que ele tem de interessante aqui Deixa eu ver Turbo Nossa, mano Se eu botar esse tubinho lero lero aqui Ele já vai pra mil? Mano Ele tava seiscentos Se eu boto um turbo Ele vai pra mil Pera aí, parceiro Pera aí Que agora nós vamos resolver essa febre então Bora Ah, moleque Então tá Então quer dizer que se eu mexer direitinho nele Eu tenho um carangão violento Então pera aí Vem cá Petear de novo Nossa senhora Trezentos mil, velho É aquele lá tinha trinta e um PSI, né, velho Tinha trinta e um PSI Agora eu entendi o porquê que vocês falaram Trezentos mil Mano, eu vou gastar Vai, é pra ganhar dinheiro Red Trezentos mil Toma ali Aqui, ó Cano de descarga Nossa senhora Canão de descarga Duplo Oitenta e cinco Duzentos mil Toma ali Pistãozão forjado da alegria Nossa senhora Pera aí Duzentos mil Supremo e mais É seu Forjadão também Cento e vinte e cinco mil É, é esse mesmo Cento e oitenta Cento e oitenta Toma ali Nitrox O bruto Nossa senhora Duzentos de HP, velho Quatrocentos mil Toma ali Ah, suspensão A suspensão vai ser a mais tranquila mesmo Cadê essa aqui, ó De vinte e nove Toma ali Beleza Pneu Trezentos e cinquenta de gripe Tem um de quatrocento não Trezentos e sessenta Opa Achei um pneu de trezentos e sessenta de gripe Bacana Tá Que mais que eu tenho que comprar Vou comprar um acessório, vai Deixa ele bonitinho Tune kit BN kit Cento e cinquenta mil Não sei que kit é esse não Mas vamos lá Colocar Beleza Já tamo aqui Gastei mais de dois milhão, mano Pra tunar o monstro Vamos botar o body kit aqui Ó Mudou alguma coisa? Não Comprei um trem de merda, eu acho, hein Prefiro o original Papo dez, hein Prefiro o original Falando não Mas prefiro o original Comprei um bagulho que não presta Beleza Odei comprar esses trem no escuro por causa disso Beleza Vamos lá Turbo O bruto Já vai pra mil e setecentos, Pocotó Eita, nóis Beleza Vamos colocar aqui agora o outro Eu acho que eu zerei a vida com isso aqui, parceiro Toma ali É, mano Eu acho que eu zerei a vida O motor O motor dele já é bom É Pneu Achei um aqui Trezentos e sessenta Gripado Isso Aí Que mais Aqui Eu não comprei isso aqui não Uai, Microsoft Vamos colocar aqui um ECU Esse Dois steps Já vai R Vamos botar o forjadão aqui Feito nas profundezas do inferno Esse aqui, ó Isso Já vai R Ah, lasqueira Eu não comprei intercooler também Não comprei não Rapaz Já vai esse Toma ali Beleza Então tá faltando intercooler Tá faltando filtro de ar Tá faltando quase tudo no carro O que que eu fui lá fazer mesmo Eu comprei o que? Não sei Aqui, filtro Eu tenho que tomar cuidado com esses filtros aqui, mano Porque tem uns filtros aqui que não é do carro, tá ligado? Então pera aí Eu acho que esse aqui, ó É o mais em conta 90 mil Isso Beleza Intercooler Vamos botar um Zika 600 conto Tá doido? Vai Eu tô gastando pra isso mesmo Vou diminuir o peso do carro Botar um rosinha Vai Bonitinho Bonitinho Vai Ah, para, mano Vai me dizer que não tá bonito Botar um aerofólio aqui, ó Esse aerofólio aqui mesmo É aerofólio GTR aqui não, você? Os aerofólio, velho, caro, velho Tá maluco? Vou comprar esse aqui, ó Seja que Deus quiser Beleza Comprei o intercooler Comprei o outro Eu gastei 3 milhão no GTR, meu parceiro É isso mesmo que você tá escutando Se perder Aí é um problema pessoal nosso É meu, né? 2,351 de cavalo 2,300 e pouco Toma 2,600 Tá vendo, mano? Como é que funciona? 2,600 Deixa eu botar meu aerofólio Peraí Eu botei o filtro 2,600 Deixa eu botar aerofólio Cadê aerofólio? Cadê aerofólio? Aqui, ó Pra não ficar feio, né, mano? O carro ser aerofólio fica feio Eu botei Eu nem botei a suspensão, velho O carro tá todo ainda alto Toma, mano A suspensão digna aí, ó Isso Toma, mano 425 Agora eu vou fazer o seguinte Vou jogar essa primeira pra cá 2,60 Vou jogar aqui, ó 2,14 1,7 e pouco E eu vou jogar aqui, ó 2,78 Cloud Control Não vou usar o carro É 4x4 A suspensão já tá jogada no chão O carro tá R2, mano Véi Vocês tem noção Que nós estamos com 2,600 cavalos 2,600 Pocotó Nessa criança É poucas ideias, meu parceiro É poucas Beleza 425 Vamos fazer um teste Primeiro testinho de hoje Nossa senhora Sabe nem brincar, Microsoft Sabe nem brincar Vamos lá Vamos ver quantos segundos Tá fazendo Vamos ver Venha Receba É 7 minutos Caralho 7 segundos Peraí que eu fiz Eu acho Que tem uma Deixa eu ver qual que é a marcha Que tá ruim Peraí Deixa eu ver aqui É a quinta É a quinta É a quinta É a quinta Meu parceiro O bicho tá envolvente Beleza Beleza Caramba Gostei do que eu vi aqui Se vocês gostou também Deixa nos comentários Meu parceiro Eu acho que ficou interessante Só quero mexer na quinta Aqui ó Preciso doce um pouquinho Mais pra frente Isso A sexta também Porque nós estamos fazendo Um carro quarto de milha Quarto de milha Quarto de milha É isso aí Vamos lá Quarto de milhão Vamos entrar lá no top Eu tava querendo ganhar O torneio de cá Mas agora eu quero ganhar O de cá E vamos lá E vamos lá Entrei no torneio Episite Ui papai Receba Eu entrei sem saber Se o carro tá prestando Ó mano Eu tenho uns pobreminha Na cabeça Certeza Aí ó Que isso Episite Eu montei um carro Mano Sete Mano Sete Zero Zero Um Mano Cê tá maluco O cara fez sete Oito É eu tô com medo Do que vai vir pra frente Aí Eu acho que eu perdi Duzentos mil Tenho quase certeza Meu carro não tá preparado Pra esse aqui ainda não Eu gastei Três milhão No GTR Vamos ver O que que esse carro tá Eu tô com o motor Original Mano Sete Sem Porque eu errei Duas marchas Sete Sem Porque eu errei Duas marchas Mas tá em dia Tá em dia Meu carro Vamos pra final Vamos pra final Vamos pra final Eu gastei Três milhão No carro Parceiro Três milhão Receba Vamos Geteco Vamos Geteco 7.147 7.147 A gente é campeão Meu parceiro A gente é campeão No bagulete Que isso mano Ganhamos um milhão Ganhamos um milhão Nessa brincadeira Agora você me fala Agora você me fala Você não compensa mais É Ter essa experiência Do que Tá doido Parceiro Tá doido Aí Wins mano Microsoft Wins Lasqueira Ganhamos uma caixinha Ganhamos uma caixinha Mano Juntou uma grana Agora é só fazer Essa corrida Cinco mil vezes E fazer Uns carros Estratosféricos Nesse canal Aqui Tá ligado Vamos dar uma olhada Vamos dar uma liga Vamos dar uma liga É O que que eu tenho Que abrir a caixa Vamos abrir a caixa Vem alguma coisa De cinco milhão Também agora Oi Ganhou uma pintura Aí ó Tá vendo Tá querendo uma pintura Pro carro Aí ó Achamos Aqui ó Toma ali Ficou feio Pabedéu Mas tá Tá aí Vou comprar uma rodinha Pra ele Que ele merece Né mano Vou comprar uma rodinha Pra ele Que ele merece Pera aí Que eu vou comprar Uma roda Tops Pra ele Aqui Eu quero uma roda Bacana Eu acho que essa aqui É bonitinha Deixa eu ver Deixa eu colocar nele Pra ver como é Que ele vai ficar Não É roda Ou Essa daqui Também eu acho Que fica bonita Nossa É essa aqui Mano Ela que tava no Eclipse Foi a que ficou mais bonita É isso aí É isso aí Meu parceiro 2.616 Cavalo 425 KM R2 888 E tá ganhando De um tudo Deixa aí nos comentários O que vocês acham Se inscreve no canal E no próximo vídeo Eu posso fazer um desafio De 50 mil Pra ganhar um torneio Já pensou Pegar 50 mil E tentar montar um carro Pra ganhar um torneio Ou Sei lá 100 mil Deixa aí nos comentários Que não vale GTR Tá ligado A gente vai fazer muita coisa Agora que eu tenho esse GTR Ganhador de dinheiro aqui É nóis meu parceiro Fiquem com Deus Até a próxima E fui